Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Frente Parlamentar, pela conclusão da duplicação da BR-116, coordenada pelo deputado Zé Nunes, promove nesta quinta-feira, 20 de abril, em TAPES, a coleta de adesões ao abaixo assinado em prol da obra de duplicação da BR-116. O evento será realizado a partir das três horas da tarde na Praça Central, em frente à CITA. A atividade integra um amplo processo de mobilização para garantir a retomada dos trabalhos na mais importante obra de infraestrutura e andamento no Rio Grande do Sul. A meta da Frente Parlamentar é visitar todos os municípios da região em sul e centro-sul da Costa Doce. Já foram percorridos as cidades de Pelotas, Camacuã e São Lourenço do Sul, realizando a coleta dos abaixo assinados.